Olá pessoal, aqui é Renato Silva, o cara da academia do site dicascurtas.com.br E este é o nosso episódio número 53, e nele iremos falar sobre treinos de bike indoor. Mas antes disso, gostaria de te lembrar de seguir o nosso canal no Spotify, Deezer e iTunes, ou o grupo fechado lá no Facebook. Lá você terá acesso a várias informações e textos sobre atividade física, acesso a outros ouvintes e também poderá esclarecer suas dúvidas direto comigo. Então procure pelo cara da academia e solicite já sua participação. Então pessoal, ao comparar o tempo de treino em uma bike indoor versus o tempo de pedalada ao ar livre, existem três fatores importantes a serem examinados. Primeiro, fazer um treino interno de 60 minutos seria mais ou menos igual a 90 a 100 minutos de pedal ao ar livre. Mas por que isso? O trabalho é estável durante todo o tempo. Você está constantemente aplicando pressão aos pedais, não há paradas para carros ou sinais. Diante disso, você estará fazendo 50% mais de trabalho ao andar dentro da sua casa. Se você se interessou pelo tema, fique comigo, pois esse podcast é pra você. E agora com você, o cara da academia. Mais uma dica imperdível para quem não abre mão de se exercitar com inteligência. Outro importante ponto é que você precisa considerar sua posição estática e quando estiver treinando. Mesmo que você tiver rolos com um dispositivo de movimento ou um aparelho que permita que a bicicleta balance, sua posição muda muito pouco. Pedalar ao ar livre requer ajustes em diferentes terrenos. Sua posição corporal, tanto sentado quanto fora do banco, muda várias vezes, permitindo que você trabalhe com diferentes músculos. Em seu treino indoor, você está constantemente trabalhando os mesmos músculos por um longo período de tempo. Especialmente ao fazer treinos planejados, a falta de variação na sua posição pode fazer com que certos grupos musculares sejam sobrecarregados e outros sejam subutilizados. Uma ressalva é que treinar indoor, especialmente nos rolos, pode ser uma excelente maneira de minimizar falhas no seu pedal e ajudar a encontrar qualquer ponto fraco na sua performance. Finalmente, você tem que considerar o fator mental de andar dentro de casa. Mesmo indivíduos mentalmente mais fortes acabarão ao chegar a um ponto de fadiga. Use as diretrizes acima para priorizar a qualidade em vez da quantidade em treinos dentro de casa. Tenho algumas regras práticas quando prescrevo exercícios de treinamento interno para os meus alunos. E aí vão algumas delas. Limite o tempo de treinamento para 60 a 75 minutos durante a semana e 90 minutos no final de semana, se for o caso de fazer todos indoor. Faça séries no treino. Nunca apenas ande de bicicleta. Aqui vão três treinos de ciclismo indoor que irão potencializar o seu tempo e condicionamento e tentar quebrar um pouco a monotonia. Então vamos lá para o primeiro treino da semana. Intervalados extensivos. Intervalados são ótimos para começar. Use intensidades entre 75 e 90% de seu FTP ou pode usar a frequência cardíaca. A série seria Aquecer por 10 a 15 minutos. Em seguida, 3 a 8 minutos entre 75 e 90% do FTP ou frequência cardíaca com recuperação de 4 minutos entre eles. Essa recuperação pode ser um giro sem carga. Ao final da série, gire até completar 1 hora para aumentar o volume do seu treino. Vamos para o segundo treino. Treino de ritmo. Ou seja, depois de fazer alguns treinos, aumente a intensidade dos tiros. Que são um pouco mais difíceis. Com 85 a 95% do seu FTP ou frequência cardíaca. Vamos para o exemplo. Aquecimento de 10 a 15 minutos. Em seguida, 3 tiros de 10 minutos entre 85 e 95% do FTP ou frequência cardíaca com 5 minutos de recuperação entre cada tiro. Logo após, gire até completar aproximadamente 1 hora de treinamento. Esse terceiro treino já é para alunos mais avançados. Treino 3 quebra de ritmo. Vamos para a série. Aquecimento de 10 a 15 minutos. 3 tiros de 10 a 75 e 90% do FTP ou frequência cardíaca. com uma sequência de 5 segundos a cada 2 minutos, mantendo a carga e girando 10 RPM acima do ritmo que você costuma manter. Recuperação de 4 minutos entre os intervalos. Ao final, gire até completar 1 hora. A proporção entre o trabalho de 2 para 1, por exemplo, 10 minutos ativos e 5 minutos recuperando, é a mais produtiva ao treinar em ambientes fechados. Em geral, o número de intervalos e sua duração podem ser amplamente variados. E por fim, mesmo que você esteja dentro de casa, não perderá o hábito de treinar e conseguirá dar continuidade ao seu progresso, o que é mais importante para o atleta amador. Gostou da dica? Te espero na semana que vem. Um grande abraço do Renato Silva, o cara da academia. Até mais! Acesse www.dicascurtas.com.br para conhecer nosso time completo de experts. Dicas curtas. Dicas rápidas e fáceis de consumir. Dicas curtas. Dicas curtas. Dicas curtas. Obrigado.